O novo Código de Processo Civil passa a valer neste mês de março. E para esclarecer as mudanças, o Superior Tribunal de Justiça organizou um ciclo de palestras. O advogado e professor da USP, Flávio Luiz Yarchel, é um dos organizadores do evento e explica o cronograma de palestras. Trata de temas que vão desde a coisa julgada, dos precedentes, dos meios alternativos de solução de controvérsias, até o sistema recursal, cumprimento de sentença. O objetivo principal da ação é promover a reflexão sobre os possíveis impactos do novo CPC e preparar os servidores do STJ para as mudanças. O tribunal abriu 300 vagas para os servidores e magistrados do STJ e mais 60 vagas para servidores de outros tribunais participarem das palestras. É fundamental que haja uma participação ampla, porque realmente os conceitos são outros. É importante estar atento ao que vai mudar e poder discutir com especialistas sobre essas mudanças. Estão previstas 10 palestras que devem acontecer até o mês de junho. A primeira foi nesta quarta-feira, no auditório externo do STJ. Vai ser muito importante para o tribunal entender melhor as repercussões práticas e teóricas do novo Código de Processo Civil, não apenas aqui na nossa vida, no STJ, mas no ordenamento em geral. O que é isso?